Ok, pessoal, e aí, tudo bom? Bom, acabamos, fechamos, encerramos o capítulo número 18 e agora a gente vai partir por uma nova realidade, mas dentro ainda de Brasil. Vamos fazer um estudo, continuar, Brasil, momento histórico agora, século finalzinho do 17, bem finalzinho, e uma abrangência muito intensa no século dezoito. E a nossa história agora vai ter como pano de fundo, como base também, aí vocês vão discutir lá com a querida professora Raíssa, para saber onde é que se encontra na tabela periódica, a gente vai ter o ouro, e também vamos chamar os diamantes para nos suportar nessa aula. Qual é o intuito? Nós vamos resolver hoje uma gama de questões, capítulo 19, e a base é o nosso querido caderno de revisão, no qual a gente parte para a página 71 e a página número 72. Assunto, expansão de ouro, expansão e ouro na América Portuguesa. E antes de falar do ouro, aqui ó, sabe o que é isso aqui? É que é o nosso próximo ciclo econômico, né, que a gente vai ver mais na frente, o café. Vamos tomar um cafezinho aqui, para dar aquela relaxada. E a gente agora, foca na página 71. Todo mundo abrindo aí o livro, e tem aqui um resumão. Resumo bacana, dando uma amplitude, todas essas alterações que a gente vai observar, em função de ouro, e como vocês bem lembram, nas nossas aulas, quando eu falo de transformação histórica, eu tenho que atentar que ela ocorre em termos políticos, econômicos, sociais e culturais. Então, uma gama maciça de transformações, finalmente Portugal acerta na sua mega cena, Portugal vem tentando, na corrida que tem com a Espanha, fazer com que essas colônias, lembre-se que tem outra colônia portuguesa, tá? Nunca esqueçam que Portugal estava com duas colônias, mas a outra aqui não vai estar envolvida diretamente nessa questão. Mas a Espanha fazendo agora um revival, né? Quando chegou aqui, quando começa o processo de colonização espanhola, que a gente chegou a estudar, os espanhóis logo, ao chegarem, se defrontam com civilizações, no qual eles acham prata e ouro, em escala industrial. Ao passo que os portugueses, tateando, entrando, analisando, conhecendo sua colônia, começam com o pau-Brasil, que se mostra insuficiente, num processo mais profundo de colonização. Tem que repetir um projeto econômico feito anteriormente, nas Ilhas Madeira e Açores, que é o plantio de cana para extração de açúcar, amelaço, aguardente. E, no final do século XVII, aproximadamente, em 1697, o ouro é descoberto. naquela capitania, chamada de São Paulo. Mas, atenção, São Paulo era uma capitania que começava no que a gente chama de Paraná, hoje em dia, e até a região que a gente chama de Rondônia. Ou seja, todo o centro-oeste, parte significativa do sudeste, parte do sul. Mas isso a gente vai ver mais na frente. O fato é que, na nossa análise agora, a gente tem questões para revisão. Eu vou começar aqui na página 71 com uma gama de três questões. Do nosso adorável, querido e maravilhoso André João Antônio, que no próximo slide, eu vos apresento. Era um sacerdote, um jesuíta, que nasceu no que a gente chama hoje de Itália, veio fazer um trabalho de pregação aqui, conversão, e deixou uma gama intensa e magistral de registros. Escreveu muito, deixou muita coisa escrita. Para a nossa felicidade, foi sábado, foi mantida. E, entre essa série de obras, nós temos aí Cultura e Opulência do Brasil. Ele faz um retrato muito focado nessa região do ouro, que o ouro teve uma presença maior, que a gente chama hoje das Minas Gerais. Área que pertence a São Paulo, que, através de um processo de um conflito, se separa, e aí surge a Capitania de Minas Gerais, que, posteriormente, vira província e, atualmente, é o estado de Minas Gerais. Então, vamos ver o que o Antônio tem aqui que nos apresentar e, consequentemente, quais são as questões que ele vai dialogar com a gente. Para começar, ele apresenta aqui uma página de um texto, de uma obra dele, que a gente vai ver no slide anterior, A Cultura e Opulência do Brasil, que ele fala o seguinte, a sede insaciável do ouro estimulou tantos, e aí ele vai falando dessa sede insaciável, que, economicamente, mudou, transformou a nossa colônia. Nós tivemos gente até de Portugal vindo para cá. Para vocês terem uma ideia, o governo português, o rei, proibiu a imigração, senão Portugal podia falir. Politicamente, nós tivemos a mudança da capital, como vocês já observaram, a capital saiu de Salvador, vai para o Rio de Janeiro. Com o turno, socialmente, a gente tem o surgimento, não, a gente tem uma ampliação da chamada classe média de homens e mulheres livres na sociedade brasileira. E, culturalmente, nós vamos ter o esboço de, que está no próximo slide, que vai aparecer agora, do barroco. Ó, que coisa mais linda essa maravilhosa apresentação de uma igreja, arquitetura. E, nós temos ali, esculturas. Congresso do Campo, os apóstolos. E aqui temos uma igreja em ouro preto. Ouro preto é a capital dessa capitania. E, especificamente, esse slide, mostrando para vocês, nessa gama de estruturas, um grande artista com esse querido Aleijadinho. Mas, vamos voltar agora lá para as questões. Qual o assunto principal do texto? De novo, apresentando a minha colocação, mas, óbvio, evidente, que eu faço questão que vocês também coloquem. A apresentação de vocês, a visão de vocês, a opinião de vocês. O texto fala, voltando lá o slide do Antônio, O texto dessa parte específica dessa obra fala do quê? Da movimentação de milhares e milhares de pessoas da coluna do Brasil para essa região aqui. Migração interna e processos de imigração de Portugal para o Brasil, e imigração de portugueses para o Brasil. Resposta da letra A. Letra B. Qual o significado da palavra almas no texto? Almas, quando ele fala aqui na penúltima linha. Trinta mil almas se ocupam de fazer... O que se vê a ser o sinônimo de alma? Nesse caso, quando ele cita trinta mil almas, ele está falando da presença de trinta mil pessoas. Está quantificando população em determinada os tipos de ação de processos na colônia. E, letra C. Quais atividades econômicas praticadas nas minas? Basicamente, com o suporte da leitura dele, é evidente, a gente entende que uma região mineira ou uma região aurífera, onde a gente extrai ouro, basicamente, você tem a extração naquele momento e você tinha o comércio. Não tinha, não vamos pensar em conceito de industrialização. Não. Você tinha atividade primária da extração do ouro, tinha atividades de suporte, como agricultura de subsistência pecuária, e tinha a atividade terciária de destaque, atividade comercial. Respostas para as respectivas questões. A, B e C. E, agora, a gente vai falar de um personagem dentro desse mesmo momento histórico, o Antônio, discute ele, fala dele, personagem de vital importância para a nossa maravilhosa história, que vocês já fizeram a leitura dele. Hoje, Bandei Grande. Principalmente dentro da cultura de São Paulo, cultura paulista, paulistana, esse personagem tem uma importância extremamente relevante. Inclusive, é nome de uma das maiores autovias que nós encontramos em São Paulo, a rodovia dos imigrantes. e o texto nos diz o seguinte, apresenta para a gente um monumento, o monumento dos imigrantes, Vitor Brecht, e apresenta para a gente perguntas, no qual a gente faz análise, faz discussões desse monumento, desse patrimônio público, presente no Parque de Ibirapuera. Já dando aquele bizu, quando essa pandemia passar, quando essa situação voltar a uma normalidade mínima, nos processos de viagem, deslocamentos, coloque São Paulo como um ponto de visitação, mas dentro do aspecto histórico. São Paulo tem muito a demonstrar. Então, nós temos aqui o monumento, e, inclusive, ele cita como um dos cartões postais de São Paulo. Mas vamos deixar esse negócio de viajar mais para frente, que, por enquanto, não é atividade das mais seguras, não. E não adianta viajar também, porque agora São Paulo está tudo fechado. Porque, lembre-se, esse isolamento horizontal, todo mundo em casa. Nada de ir para a rua, não, tá? Letra A. pergunta, como os paulistas estão representados? Ou as representações, como as mentes, como as mentalidades, como as pessoas veem os personagens históricos? Muitas vezes, a gente constrói a história e aquele personagem, ele é diferente do que ele realmente foi. Eu não vou entrar nesse mérito de discussão agora. Eu estou perguntando para vocês fazerem uma análise da imagem, da iconografia e me apresentarem o quê? Qual a percepção que vocês têm? Qual a análise? A percepção e a análise é simples. Eles são vistos como heróis, desbravadores, destemidos, homens dinâmicos, homens, mas é o homem, tá? Infelizmente, a mulher aqui é renegada a um segundo plano. Então, eles são vistos como heróis, ou motivo de orgulho. Mas vocês sabem, eu canso de falar para vocês, que existe uma bendita de uma criatura na face da terra chamado historiador, né? Tem um na frente de vocês. E ele vai através de pesquisas, leituras, análises, e descobre que a coisa não é bem assim, essa maravilha, não. Os bandeirantes, na sua maioria das vezes, eram caçadores de escravos, escravização indígena. Tinham má fama, eram homens extremamente rudes, geralmente mestiços, entre índios e brancos, e não tinham essa belíssima e maravilhosa idealização que esse monumento nos traz. Mas aí, isso a gente vê mais na frente. O fato é que, no monumento, eles são idealizados como destemidos heróis. Letra B. No ano de 1930, na década de 30, a época que o monumento estava pronto, ganhava força entre os intelectuais e políticos do Estado de São Paulo, a ideia que a miscigenação foi importante para a construção do Estado brasileiro. Observando os rostos esculpidos, é possível observar essa mistura de etnias? Olhem bem para a segunda foto em detalhe, a foto macro e a foto micro. E vocês observam aí no texto que, sim, vocês observam aí feições mestiças, até mesmo feições de negros, porque haviam negros livres, sim, que eram bandeirantes. Índios, brancos, mamelucos, cafusos, mulatos. Ou você tinha uma gama de uma série de etnias ou grupos nesse processo aqui. Próxima pergunta. Observando o monumento, aí agora a foto maior. É possível ver que dois chefes caminhando à frente dos demais, as figuras decrescem em tamanhos, personagens formam três grupos. Chefia, tropas e auxiliares que avançam em fila indiana. Com base nesses aspectos, respondam que princípios são valorizados na obra. Basicamente, hierarquia. Você vê uma estrutura de um grupo em destaque, uma liderança, você vê um outro grupo em ordem, em fila indiana e hierarquia. ou seja, dentro da leitura que é feita, observando essa imagem aqui, vocês têm hierarquia, ordem e, é óbvio, autoridade. Deixando mais uma mensagem que eram grupos extremamente ordeiros. Ordeiros com hierarquia e respeito à autoridade. O que a história mostra é que isso é uma verdadeira falsidade. Contas e contas motins, contas e contas desordens, contas e contas desobediências de bandeirantes perpetrados. Mas, não vamos fugir ao foco. O foco aqui é a análise da imagem. Ah, professor, porque o senhor não colocou no slide? Porque eu quero que vocês foquem o livro. E, desde já, aproveitem, façam uma pesquisa no Google, uma fonte mais democrática, para observar outras nuances na obra. Tranquilo, gente? Beleza? Página 71, página 72, próximo slide que a gente já viu aí, a expansão e o ouro, estamos dentro desse aspecto. E olha só o que vem agora. A página 73 e a 74, onde a gente vai trabalhar agora um outro aspecto. eu falei do querido Antônio, literatura, eu apresentei o nosso querido Vitor Brett, arquitetura, e continuando esse exercício, vocês repararam que eu trabalhei muito história da arte, arte, literatura, eu vou para a página 73 e 74 falar um pouquinho sobre um escritor e vou falar de pintura. E aí, antes de apresentar o Tomás de Aquino, eu volto no Vitor Brett, que na página 73 tem ainda a letra D de dado, falando sobre o monumento de bandeirantes do Ibirapuera. Pesquise e escreva um texto sobre o escultor Vitor Brett, Galera, não é com vocês. Óbvio, vocês vão escrever, vocês vão escolher, vocês vão pesquisar. Eu não acabei de pedir para vocês irem no Google fazer uma pesquisa, fazer uma análise, num livro, numa bibliografia, ou do que vocês quiserem. Isso daí é tema livre. Um bom, seis. Não me coloquem em uma cronologia fria, nasceu, viveu e morreu. Não. Procurem falar do artista, suas principais obras, o que ele pensava, características, pensamentos, algo mais histórico. Tranquilo? E aí eu fecho com vocês esse nosso querido Vitor. E agora, na página número 73, olha o que vem no próximo slide, depois do querido Antônio Gonzaga. Olha só. Olha que coisa mais linda, gente. Não é de cair o queixo quando eu te observo, a arte barroca que a gente observa nesse momento aqui. A esquerda, a minha esquerda, naturalmente, a gente tem, eu já tinha falado para vocês, o conjunto da obra de Congonhas do Campo, do Aleijadinho, no qual ele esculpiu os doze apóstolos. Pedra, sabão, e o Aleijadinho sofria de um mal, aponta-se, ainda não existem registros definitivos, de Maldi Hansen, ou o que a gente chama de Lepra. Então, ele tinha que fixar, amarrado, era com relógio, óbvio, evidente, ele tinha que colocar no corpo dele, amarrar, ele não tinha mãos, material para esculpir pedra, sabão e transformar isso que vocês estão vendo. Imagina um homem sem os dedos e transformar um bloco de pedra nisso que vocês estão vendo, uns instrumentos, isso há 300 anos atrás, 200. E à minha direita tem uma igreja em ouro preto que, antes que alguém pergunte, é, é ouro. Aquilo ali é ouro. Existe a talha em madeira e ela é recoberta de ouro. Então, imagine um valor histórico encalculável. É, evidente que o valor é financeiro. Poderia raspar esse ouro todo, mas, pelo amor de Deus, não vai inventar essas ideias, não. Entendeu? Não falei nada, depois aparece um maluco, vai lá e raspa e destrói o patrimônio. Que, diga-se de passagem, nós somos bem subdesenvolvidos nesse aspecto, né? A gente cuida muito mal e porcamente dos nossos patrimônios. Viu de um museu nacional, que eu canso de falar com vocês, que deixaram o meu museu queimar. E, até agora, não falam mais nada. Agora, com esse vírus, então, é que esqueceram de vez o museu. Número 3, exercício número 3, página 73, página 74. Nossa próxima passagem. 73, continuando com esse slide maravilhoso. A obra que a gente vê aqui em cima, chama-se Assunção da Virgem Maria. Pintura, pintura do mestre Ataíde, no teto da igreja de São Francisco de Ouro Preto, Minas Gerais. Olha a igreja aí. Essa pintura é um detalhe, tá? Eu resolvi mostrar a base da igreja e imagina o teto das pinturas que tem. Observe a cena. O que se vê... agora o livro. Vamos deixar o slide de lá. Observe a cena. O que se vê o centro e em destaque? Bom, na multidão que a gente observa, ao centro, a gente tem a imagem da Virgem Maria. Uma religiosidade católica majoritária no aspecto cultural dessa sociedade aqui que a gente está falando. A igreja com poder imenso. E a gente tem uma Virgem Maria com um conjunto de anjos. E aí é resposta livre. Cada um coloca o que achar melhor. E o nome desse... Escuta ele falar, desculpa. Ninguém me consegue me cobrar isso, hein? O nome desse estilo artístico é o barroco. Importado da Europa, mas adaptado às realidades da colônia do Brasil. B. Nessa pintura, a Virgem Maria é acompanhada de uma orquestra celestial. Você é capaz de identificar os instrumentos que os anjos estão tocando? Bom, galera, ninguém vai me colocar guitarra elétrica aí, pelo amor de Deus, né? Não rola. Então, aí, pura e simplesmente fazer uma análise da imagem, de novo, história da arte, pintura, e me apontar os diferentes tipos de instrumentos que vocês estão vendo. Bandolim, violino, harpa, e outros. Instrumentos de sopro. Então, faça uma pesquisa para responder essas questões, analisar com os instrumentos em voga no século XVIII. Baixo contra baixo, guitarra, bateria, órgão, teclado, piano de cabo, estão altamente, totalmente, completamente excluídos. Ok? Porque eram os instrumentos que os pintores observavam álbum previdente que existiam na sociedade. Porque a pintura, embora do ponto de vista religioso, ele retrata o que se observa na sociedade. Letra C. Imagina que você está olhando a pintura a partir do chão. Pô, bacana se a gente tivesse nessa teta, nessa sala de aula com essas pinturas, né? Nessa sugestão. Qual seria a impressão da cena? Bom, aí cada um vai responder de um jeito. Nós temos a professora Rafaela de Artes. Pode dar um suporte bacana. Falar de perspectiva, falar de adoração, falar de se sentir tão diminuído perante a grandiosidade de Deus e da Mãe de Jesus Cristo. Independente de questão de fé, fé religiosa, vamos observar a pintura e fazer uma análise histórica do que ela está mostrando da sociedade. Essa é a nossa meta. Tranquilo? Página 74, 74. E aí vem um negócio que eu considero fantástico, maravilhoso, nesse estudo da arte barroca. Nesse momento. O que é possível perceber nos traços físicos da Virgem e dos Anjos Pintados pelo Mestre Ataíde? Gente, olhe bem, com bastante acurácia essa imagem, entre no detalhe, em qualquer lugar, em qualquer fonte que vocês pesquisarem, mas se vocês começarem a analisar a arte barroca nesse momento, nesse ciclo, vocês vão observar o que? Eles apresentam traços, muitas vezes, indígenas, traços mestiços, traços negros, quebrando totalmente aquele ideal visual que a gente observa no barroco europeu dos louros. Observem, bem, eu sei que aqui está bem complicado, mas observando a imagem desses santos, observando a imagem nas igrejas, nos museus, a gente observa a constituição do que havia ao redor da sociedade. E não era uma sociedade de ou louro, olhos azuis, você tinha uma sociedade miscigenada, misturada, branco era o mínimo, a grande maioria era o de mestiços. E essa mestiçagem é retratada na imagem quando ele apresenta para a gente a virgem e o santo com visual de índio, de mulato, até mesmo de negro. Joia! Próxima letra é e as cores, e as cores, e as cores, e as cores, o que vocês podem me falar? O que você pode dizer das cores que o mestre utilizava? Essa pergunta é meio, que eu vou responder uma das folhas para vocês, vocês tinham que fazer uma pesquisa. Mas tudo bem. Era muito complicado, mesmo com essa opulência plantada por ouro e diamante, essa sociedade, do ponto de vista econômico, adquiria tintas. Não pode dizer tinta, lembra que o Brasil não tinha manufatura. Importação de tintas era algo caríssimo. Então, nesse processo, os artistas do barroco vão desenvolver o quê? Que vocês observam aí nesse slide. Tintas, com tudo que você imaginar, clara de ovos, gema, uma série de outras estruturas. Ou seja, você tem um mix nosso, de construção nossa. E aí vocês vão pesquisar. Eu já falei do ovo, já falei de corante, acabei de falar do corante do chão, raspas de árvore, mas você tinha a estruturação de uma realidade, muitas vezes, nossa local. Não tem tinta, eu fabrico a minha tinta aqui e utilizo na pintura. E o trabalho é bom que 300 anos depois, ele se constitui firme e forte. E, para fechar, para fechar, agora vem uma pesquisa. A Taíde é considerado o principal pintor do barroco mineiro. Pesquise e caracterize esse estilo de arte. Eu não vou falar, não vou dar a resposta. Vocês vão ter que pesquisar. E, para dar aquela vontade maior, dedicação, determinação, eu vou me lembrar de perguntar isso aqui para vocês quando eu voltar. Vocês vão ter que me mostrar. Todo mundo. E aquela história aqui, quem não mostrar, vai ter uma certa penalização. Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas, gente, vou falar do barroco. Vou só dar uma entrada básica. O barroco é um estilo artístico, cultural, presente em arquitetura, presente em pintura, presente em escultura, presente na literatura, desenvolvido na Europa, mas que tem alguns apontos naquela região que a gente chama de Itália, hoje em dia, que se difundiu pela Europa no século XVII, XVIII, e veio para as colônias, como um todo. Colônias, principalmente espanholas e as portuguesas nas Américas. E vocês agora vão apontar características. O detalhe fundamental é que, que nem eu já falei para vocês, que nem eu já adiantei, o barroco que se observa aqui nas colônias portuguesas, Brasil e também no Maranhão, é absolutamente diferente do que se pegar o que se observa, óbvio, no barroco italiano, alemão, francês. Como ponto de discussão, existe um museu na cidade de Belém, também é bom esse vírus enjoado ir embora, para a gente poder ir dar um pulo em Belém, é o Museu da Sé, que você tem várias imagens lá. E lá tem uma imagem fantástica que chama-se da Nossa Senhora do Leite. Primeiro que as imagens chamam a atenção que elas são a configuração da feição dos santos, dos santos, da Virgem Maria, Jesus Cristo até, são muitos indígenas, ou o que a gente chama dos caboclos, cabocla. E ela está amamentando Jesus Cristo. Naquela época foi um escândalo, imagina mostrar uma imagem de uma santa, a Virgem Maria, mostrando seio de amamentação. A maioria dessas estátuas foi destruída, essa ficou, é o exemplar raro, mas magnífico. Então, eu já falei muito até, não devia ter falado, né? Mas, vamos pesquisar, vamos apresentar características do barroco, Mineiro. Tranquilo? Joia? A gente fecha agora e vai para a última parte, a número 4, no slide anterior, para a gente ver quem vai aparecer. Sai da Igreja das Culturas Maravilhosa, e a gente agora, olha quem está aí, o querido Tomás Antônio Gonzaga. Por quê? A número 4, a questão número 4, ela vai discutir, infelizmente, um pedacinho de uma obra dele, Cartas Chilenas, e o Tomás Antônio, o visual desse cara, eu acho o maior barato, até agora do visual desse cara. Você vê que quando eu tive um cabelo maior do que o dele, há uns bons tempos atrás, eu tinha, a gente chamava de pelo na época, né? O cara está meio caidinho, não sei, mas assim, branquinho, aí era preto, cabelão preto, de heavy metal, e eu passo. Mas você não vai cair na prova, então não precisa discutir. Galera, Tomás Antônio Gonzaga, eu quero que vocês reparem um detalhe aqui no slide, o falecimento dele foi na ilha de Moçambique, em 1810. Por quê? Ele era um jurista, poeta, ativista político e participou da Inconfidência Mineira. Era considerado um dos maiores poetas que eu te observo no ciclo do ouro, no barroco. Só que ele foi degredado e ele morreu em uma colônia portuguesa na África, Moçambique. A gente quando pensa nos Inconfidentes, vem logo a Joaquim José da Silva, Xavier, dia 21 de abril, para lembra, semana passada, a gente não teve condição de bater papo, não teve condição de ter aula, nem comemorou o feriado, nem comemorou a memória dele. O Tiradentes, ele foi morto e espartejado, mas ele não sofreu sozinho, os outros, vários sofreram, e o Tomás Antônio morreu de tristeza, e degredado em Moçambique, em 1810. Publicou uma série de obras maravilhosas, e aqui eu vou falar um pouquinho dela, que é trechos das cartas chilenas, um conjunto de poemas satíricos, principalmente satirizando a elite dominante, o governador. E aprende a ter valor do nosso chefe, que a janela se pôs e a tudo assiste, sem voltar o semblante para a larga. E pode ser amigo que não tenha, e pode ser amigo que não tenha, esforço para ver correr o sangue, que em defesa do trono se derrama. Então, aí, mais uma vez, eu cito a professora Rafaela, de literatura, de artes, que pode dar para vocês uma gama de subsídios. E vem duas perguntas, letra A e letra B, dessa questão número 4. Interprete as características do chefe. Pergunta, quem seria o chefe? O chefe, para ele, era o governador da capitania de Minas Gerais. Essa capitania era a capitania mais rica da colônia. Então, esse governador era uma pessoa de extremo destaque. E ele faz uma crítica a essa liderança, no tocante, a uma profunda insensibilidade dela. Em relação a questões, como é que estava o povo, do ponto de vista econômico, como é que estava a sociedade. Lembra realidades atuais, né? Quando a gente observa uma gama de governantes tão insensíveis à realidade, eu não vou nem falar esse momento atual, né? Mas, nas cartas chilenas, ele aponta o dedo para a seguinte crítica. Uma sociedade muito rica, muito opulenta, mas profundamente concentrada. letra B, nos últimos três versos, o autor afirma que se derrama sangue em defesa do trono. Explica o sentido dessa afirmação, de acordo com o contexto da época. Trono, óbvio, evidente, vem a ser a figura do rei, da liderança máxima, do rei de Portugal, poder político dominante. E essa derrama de sangue é o resultado de quê? Conflitos que se começam a observar, um sentimento de liberdade e a busca de um rompimento com esse trono. E a gente observa não só aí, a partir desse momento, outros movimentos que vão surgir na coluna do Brasil, questionando esse relacionamento metrópole colônia. Ou seja, a inconfidência é um processo que se inicia de rompimento. E o poeta faz essa crítica. Por que que se derrama sangue para um trono que está a 15 mil quilômetros de distância? gente, valeu, eu encerro com vocês agora a confecção desses grupos de exercícios, fechando o capítulo 18, abrindo o capítulo 19, agradeço a atenção e com certeza quando a gente voltar para o presencial, tenho certeza absoluta, a gente retorna que tem muita coisa para a gente conversar. Valeu, um abraço, obrigado de coração. Obrigado.